Galera, estamos aqui mais uma vez no Minecraft Pocket Edition, mas estamos em uma addon de Nanatsu no Taizai. Sim, galera, estamos aqui no Minecraft Pocket Edition, mas na nova addon de Nanatsu no Taizai, uma addon muito massa, feita pelo Pandacraft, uma addon muito boa pra guerra. Então, se você começar o vídeo, deixe seu like, se o meu motivo tá trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, eu tô postando três vídeos por dia, onze horas da manhã, uma hora da tarde e seis horas da noite, galera. Enfim, mano, como vai funcionar o vídeo de hoje? Eu chamei dois amigos aqui que vocês já conhecem, fala aí, rapaziada. Opa! É, o Paulo e o Veneno, beleza? O canal dos dois aí tá no comentário fixado. E o que a gente vai fazer, galera? A gente vai ter dez minutos pra se equipar. Dez não, vai quinze minutos pra se equipar e depois vamos tirar um PVP, cara. Ah, como não tem missão, pode ser dez mesmo, tô todo confuso, mas vai ser dez, então pode ser? Ah, pode ser. Então, dez minutos pra se equipar e, galera, o download da addon tá aqui na descrição, beleza? Junto com o canal de criador. E se você não sabe baixar addon, tem um tutorial aqui no canal também, tá na descrição de como baixar addon. E antes de começar o vídeo, já deixa seu likeão aí que vai tá motivando a fazer cada vez mais vídeos e comenta o que achou da addon. Então, galera, vamo lá. Um, dois, três. E tá valendo, minha tropa, tá valendo aí, galera. Tá valendo aí. Mano, tem dano de queda? Não. Ah, perfeito. Hum, já tô vendo aqui o Enema fumaromba, mano. Enedo projetinho, felas. Enedo projetinho. Ah, galera, pra ficar mais fácil pra farmar, eu já logo dei uma espada de pinhagem pra nós, tá ligado? Se não, vai ficar muito difícil da gente farmar, já tem uma espada de pinhagem. Eu acho que não era necessário, porque essa daqui é uma addon fácil. Não adianta reclamar. Não é reclamar do quê, polão? Ó, tem um carinha aqui com o Alex Trapê. Quem é esse aqui? Não sei o que que é isso. Tá. Sei lá. Eu vou matar as deusas, mano. Papo reto, mano. Ah, eu já dei dica aqui, mas beleza. Vocês fazem o que vocês quiserem. Ah, valeu, Crazy. Valeu, valeu. Ah, na real, eu posso matar... Mano, galera, eu posso matar, na real, demônio. Eu posso matar demônio, galera, e fazer o meu modo, mano. Dando aqui uma dica aqui pra vocês. Tem modos de vários youtubers, galera. Isso que é o mais legal. Tem o modo do Pandacraft, tem o modo do Archer C1, do Herbert The Game, tem o modo do Nemafu. E também tem outro modo de youtuber, porém eu só falo modos de youtubers bons aqui, tá ligado? Quem foi youtuber que não é bom? Herbert. Você é bom, mas, pô, tem que xingar o Herbert, galera. Tem que xingar o Herbert. Foi mal o Herbert. É a lei, tá ligado? Mano, eu não peguei pão. Eu esqueci meu pão lá em cima. Só que eu não vou subir, não, velho. Eu acho que você deu os pão pra mim, porque eu tô com dois packs de pão aqui. Ah, ficou com você? Aí, Paulo, se você quiser, então, me dá um pão aí, tá ligado? Vai ajudar. Eu tô abrindo aqui minhas luck pra ver se vem alguma coisa. Ah, galera, se vocês pegarem... Oh, vamos ver minha espada, vamos ver se ela é boa. Nice. Se vocês pegarem, tipo, isqueiro ou alguma coisa assim, pode jogar fogo nos itens pra não ficar lagado? Pode ir, beleza. Beleza, safe. Mano, eu não tô tão bem, não, mano. Valeu, Paulo. Deixa os pão aí, amigo. Valeu, valeu. Acho que eu não vou usar. Beleza. Eu tô pegando bastante coisa. Calma, calma. Cara, nas duck blocks eu não tenho sorte, galera. Meu Deus, amado. Eu não tenho sorte. Nada não, mas eu vou tentar focar em dois modos. Já já os caras vão falar, tenho cap, tenho isso, tenho aquilo. Eu vou falar, mas eu quero... Beleza, vamos ver aqui. Vamos ver os modos aqui, todos os modos. Ah, esse é o modo mais forte, eu acho, galera. Não, não, é um dos mais fortes, na real. Mano, eu amo nanatos no Taizé. Galera, qual os animes só vocês de vocês, mano? Nanatos entra fácil no meu favorito, tá ligado? Ah, o meu é Sword Art Online. É, Sword Art Online? Não tem como, é. O meu é Unipice e Naritão. Ah, safe. Cara, eu já vou estar puxando aqui em um modo, tá ligado? Eu uso o demônio, esse é diferente. Nossa, ele é muito fácil de fazer esse modo. Beleza, eu já vou estar usando aqui o meu primeiro modo. Nice. Mandamento Crazy. Mandamento Average. O que é o mandamento Crazy? Mandamento Fredzinho, mandamento Mimma Fu. Ah, é isso, então. Os caras estão tudo com os mandamentos. Ah, você viu os mandamentos, né? Pô, é isso, né, mano? Eu queria ver o meu mandamento. Como o meu mandamento é fácil de fazer. Mano, o meu mandamento é fácil de fazer. Eu acho que eu vou estar fazendo o meu mandamento. Será que o mandamento é forte? Isso é o mais fácil. É o mais fácil? É o mais fácil? Graças a Deus. Todos são iguais, mano. Sabe um negócio que eu não sei? Como carregar mana. Eu queria saber como carregar mana. Espero que eu não esteja bugado. Não está vendo aqui o mandamento. Meu Deus, mano. Eu dei esqueleto, velho. Esqueleto chato aqui ficar enchendo o meu saco, mano. Beleza? Vamos estar usando aqui. Vamos ver se eu consigo estar fazendo o meu mandamento. Falta... Ah! Não, não é tão fácil fazer o meu mandamento não, galera. Caraca, não é tão fácil. É, não é tão fácil. Não é mesmo, não. Não é tão fácil, não. Eu estou vendo. Eu me confundi. Mas tá bom. Na real também não é difícil também, tá ligado? Não é fácil, mas não é difícil. Bom, pra quem tem bastante minutos aqui pra farmar, eu acho que dá sim, cara. Eu acho que dá. É o esquema. Mano, cara, e vocês que estão assistindo os vídeos aí, galera? Vocês gostam de nanatsu no Taizai? Vocês gostam dessas coisas, mano? Mano, dessas coisas, né? Dessas coisas. Nanatsu no Taizai vira coisa, né, mano? Mano, mas eu amo nanatsu. Do fundo da minha alma. Você gosta de nanatsu, veneno? Eu gosto, cara. Nossa! O quê? Dá pra fazer uma luck pecado. Ah, pra ver qual pecado você vai pegar. É isso mesmo. Nessa versão atualizou. E agora você consegue fazer uma luck dos pecados e ver qual pecado capital você vai ser. É. Interessante. É, bastante até. Sabe o que eu perdi, gente? A minha carpet table da Adam. Eu não lembro onde eu deixei. Mas não tem problema, não. Eu vou estar resolvendo fácil porque... Aí já tem isso. Não, não é tem isso, não. Eu já lembrei onde tá. Já tô até vendo ela. Tá, vai ser bem fácil. Mano, eu amo essa Adam, de verdade. Panda, você tá de parabéns. Mas essa Adam realmente é uma das minhas favoritas. Do fundo do meu coração, cara. Essa Adam é muito boa de se jogar. Nossa, eu tô gostando dela. Eu tô gostando dela. É uma Adam boa. Pra mim que sou uma pessoa um pouco leiga de Adam, ela tá bem tranquila de farmar, de... Mano, eu tenho um olho... Dá pra se divertir um pouquinho. Eu tenho um olho deusa. Alguém quer um olho deusa? Hum... Por enquanto, eu tô tranquilo. Então eu vou estar guardando aqui comigo, que eu fiz um a mais. Pra você ver como eu sou bom. Eu sou uma pessoa muito inteligente. Eu fiz um olho deusa a mais. Não tem problema não. Cara, não é por nada não, mas eu já tô apelão. Ah, de qual modo você tá, Paulo? Vocês vão ter que suar. Não, de qual modo você tá, Paulo? Você quer que eu falo na lata mesmo? Aham, aham. Por quê? Eu já tô com o último modo da fada. Ah, fada, Paulo? Eu achei que você ia falar, eu tô com o modo deusa, tá ligado? Tipo, tô com divindade suprema, tá ligado? Deidade suprema? Não, o cara falou, eu tô com fada, mano. Beleza, Paulo, eu esperava tudo menos o fada. Mas o porquê o fada é fraco aqui é... Ah, cara, comparando ao deidade suprema ou o rei demônio, é fraco, né, mano? É só você pensar na lógica de nanatsu, velho. Ah, então eu vou fazer... Acho que é isso que eu vou fazer aqui. Tá, eu tô bem sempre, mano. Sendo bem sincero, tô muito tranquilão, cara. De verdade, mano. Também, também. Tá tranquilão também, venenão? Ah, o veneno, mano. O veneno, ele é o cara que fica quietinho, na miúda. Aí ele aparece com um monte de coisa boa, velho. Aparece com um monte de coisa boa. Não, é veneno. Não, é veneno. Aparece sim. Aparece sim. O veneno é ligeiro, galera. O veneno é pilantra, mano. Beleza. Três. Nice. Aranha. Mano, eu já tô quase fazendo o meu mandamento. Se meu mandamento não for forte, eu vou chutar muito. Se eu falar pra vocês que eu nem abri meu loot bloco ainda, você não acredita? Você não é tão bom assim. É um fracassado. Ah, e tem um modo que pode até servir. Deixa eu ver. Cara, vocês tão moiado na minha mão. Vocês tão moiado na minha mão. Não, tá. Eu tô mesmo. Tô de Deidade Suprema. Ativei meu pecado. Deidade... Ah, ativei meu pecado. Não, o cara... Não sei como que o cara é. É, é o veneno, né, mano? Escanor! Beleza. Deidade Suprema. On Fire, galera. Mano, eu só... Eu acho que eu também usei tudo que eu tava precisando, né? Pra fazer. É, eu usei quase tudo. Hum, tá bom. Tem problema não. Tem só mais três minutos pra gente tá farmando. Três minutos? Caraca. Três minutos. Beleza. Eu já fiz... O que que você fez? Hum, consegui terminar o mandamento da... Hum, da deusa também. Mandamento da deusa? Deusa tem mandamento? Mandamento é do clã dos demônios. Acertou! Ah, miserável! É, assim que nós vemos como o Paulo entende do nosso grande Nanatsu no Taizai. Ah, eu falei errado. O cara fez o mandamento deusa, galera. Confia. Mandamento deusa em ação. Nossa, sangue vampiro eu não vou usar muito não, velho. Nossa, sangue vampiro, velho. Pra que eu vou querer sangue vampiro, mano? Beleza. Eu tô pegando muita mana, velho. Eu preciso de muita mana. Mana é o que eu quero, velho. Também não tenho porquê andar com muito negócio desse daqui de demônio. Eu não vou tá usando. Na real, eu até posso tá usando. É, eu até posso tá usando. Vamos aí. Cara, eu acho que eu já vou ter pra fazer meu modo, sendo bem sincero. Eu quero testar meu modo. Já pensou meu modo? É forte, velho. Nossa, vê se... Eu fiz seu modo. Você fez meu modo? Ele é forte? Não sei. Eu não sei. Não sei ainda. O cara não sabe, velho. Eu já tenho dois modos, já. O cara desmereceu meu modo, galera. Na cara dura. Ele toma. O cara desmereceu meu modo, galera. Ah, não. Só de raiva eu vou solar ele usando o meu modo. É. Eu vou te solar usando o meu modo, galera. Não, galera, não, né? Paulo. Um recado especialmente pra você, cara. Tá, já tô indo lá na minha carta em tempo. Ah, pode vir. Eu perdi a minha. Eu perdi a minha. Ainda bem que eu marquei onde a minha tá. Eu coloquei em um lugar emblemático que eu sempre vou lembrar. Essa era o filho aqui. É muito inteligente, velho. Tá bom. Tá vendo aqui. Cara, se eu não conseguir tá fazendo... Meu Deus. É muito. Cinco. Vamos ver. Consegui fazer meu modo. Vamos ver se meu modo é forte. Vamos ver agora. Calma. Ah, meu modo é mais fraco do que o negócio da deusa. É, óbvio. Sério? É, eu tô mais fraco do que a de Vida do Supremo. Deixa eu ver. Meu, falta pouca. Ah, na real nem é a de Vida do Supremo, se eu te falar. Deixa eu ver aqui. É a Asa Deusa. Asa Deusa, deixa eu ver. Nossa, como faz? Nossa. Nossa. Precisa do Hiper. Mega, mana. Mano, como faz esse Hiper aqui? Mana, mana. Caraca, tem que fazer um Hiper? Mano, tem nem como fazer o Hiper ainda. Caraca, beleza. Ah, não incompleta. Não tem como fazer o Hiper. Mega chakra. Não, é mega chakra. É mega mana. É. Ultra mana Hiper. Como se faz essa ultra mana Hiper? Ah, beleza. Hiper mana. Hiper mana, não tem Hiper mana. Caraca, beleza, panda. Já descobri um bug na sua aula pra você arrumar. Então, já descobri um bug. Hiper mana? Aham. Tá, eu quero ver o que eu faço pra evoluir. Mega mana. Cara, será que é difícil? Ah, isso é fácil, mas não deve ser tão forte. Deixa eu ver aqui. Esse daqui provavelmente deve ser mais forte. Eu tô explorando aqui. Caraca. Deixa eu ver esse. Tô pronto já, hein. Tá pronto? É, falando nisso, o PVP também tá on, cara. Beleza. Ó, o PVP tá on, galera. Tá valendo o PVP. Ó. Beleza. Não é por nada, não. Não é por nada não o quê, foda? Mas eu foquei em um modo e... Mas eu tenho dois. Você se... Ah, também tenho dois. Mas você se garante nesse modo? Eu me garanto. Eu acho que eu me garanto no meu. Eu acho que eu me garanto no meu também. Eu tô tipo aquela música, tá ligado? Eu acho que não. Caraca. Beleza. Você tá com dois modos também, ou veneno? Eu tô com três modos. Olha o cara. É, velho. Eu ia fazer o... Você ia fazer o quê? Não, pera. Nossa. Você ia fazer o quê? Nossa. O cara não ia... Nossa. Você ia fazer o quê? Nossa. Você ia fazer o quê? Nossa. Nem irritou. Eu nem consegui colocar meu modo. Mano, eu quero... Ele tava... Pior que tava com bastante modos, velho. Ah, você fica aí vacilando. Deixa eu ver se modos aqui você é mais forte. Nossa, é bem mais fraco. Caraca. Nossa, o Fada 2 é muito fraco, Paulo. Tô vendo ninguém, velho. Nossa. Nossa, o Fada 2 é muito fraco. Deixa eu ver. Qual outro modo você tava? Você tava com o Fada 2? Sim, tava com o Fada 2. É muito fraco. E também com esse modos aqui. Deixa eu ver se ele é forte. Ah, eu tava com os mais fortes, velho. Nossa, você tava com só o modo fraco, Paulo. Copiei, Chris. Opa, cadê. Vem aqui. Ah, beleza. Nossa, que tava gato. É porque tem muito item dropado. Vem aqui, Venenão. Vem aqui que vai ser o pepilizo. Aí. Bora, bora. 1, 2, 3 e vamos, Venenão. Vai, vai, vai. Nossa, o Venenão já levou o famoso. O Venenão já levou o famoso. Nossa, senhora. Nossa. Oh, morri. Caraca. Caraca. Quase deu, velho. Eu não consegui nem equipar meu modo. Ah, vamos fazer uma brincadeira legal? Só pra gente mostrar direito essa addon. Todo mundo entra no game mode e pega o modo mais legal que vocês acharem. Pode ser? Beleza. O modo mais legal pra dar PVP. Vamos ver. Nossa, eu tô confuso. Eu quero estar testando esse modo. Eu vou pegar, mas só vou estar usando um. Mas eu acho que eu vou usar esse. Você vai ver qual que é o mais forte? Cara, pega o que você gosta. Pega bastante e vai testando. Tá ligado? Eu acho que eu já sei qual é o mais forte. Provavelmente é esse daqui. Vou estar vendo agora. Ó, eu acho que o mais forte é esse daqui, galera. O sol tá vendo aqui. É. Com certeza que é o mais forte. Com certeza. Vamos ver esse daqui. É. Esse daqui também é forte. É. É muito mais forte. Vamos ver esse daqui. É. Sabia. Bom, eu peguei meu modo. Calma aí. E o meu também ia. Pegou? Mano, vai todo mundo com medo. Eu quero passar conta. Eu tô pronto. Tá pronto, rapaziada? Tá pronto? Tá pronto? Nossa, ele pegou o cat. Nossa, vai ser muito chato assim. Não, bota uma armadura aí, veneno. Pelo amor de Deus, velho. Coloca uma armadura aí. Como eu vou acertar o cat, velho. Vou pegar. Coloca uma armadura aí. Foi. O que esse cat é, mano? O cat? O cat é um dos seres mais fortes do universo. Beleza. Consejo. Por que que eu tô morrendo aqui, meu Deus? Percebi chegar. Calma aí, calma aí. O que que você pegou aí, Paulo? Eu peguei o teu caos. Então vai. Mesmo que o meu. Um. Dois. Três. E valendo. Eu tô com caos. Eu tô com caos. Mano, vai ser ridículo bater no cat. Vai ser ridículo. Vou na mão aí. Oxi. Vai ser ridículo bater no cat. Muito pequeno. Nossa, você já quebrou uma armadura. Não tá, pô. Como que é? Nossa. O cat bate forte. Matei o Paulo. Nossa. Vamos. Caraca. Cadê você? Mano, eu falei. É absurdamente ridículo. Matei. Nice, nice, nice. Não tem como, galera. O caos é o modo mais forte da Natsuno Taisai. Não tem como. Mas, bom, rapaziada. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica no botão de gostei. Se não for inscrito, é inscrito no canal. Ative o sininho. Eu tô fazendo três vídeos por dia. 11 horas da manhã, 1 hora da tarde e 6 horas da noite. Pra vocês não perderam o vídeo. E, mano, se vocês querem mais vídeo de lado, comenta o mais o que eu tô fazendo, etc. E é nóis, rapaziada. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho